Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Valter Uvo, eu sou o senhor da minha portaria ponto com mais de 300 condomínios em pleno funcionamento ao longo de todo esse Brasil. Lógico que em São Paulo a maior massa de condomínio é onde nós estamos instalados, porém em todo o restante do Brasil através dos nossos franqueados. Lembrando que toda a operação ela é centralizada aqui em São Paulo e na nossa base redundante em Campinas. Bom, esse é mais um vídeo da série FAQ, Frequent Ask Questions, são as perguntas que a gente mais ouve aí quando a gente visita os nossos clientes, as pessoas que querem saber sobre portaria remota. Se você perdeu algum vídeo dessa série, clica aqui no card. Com certeza nesse card eu vou te direcionar para a playlist onde tem mais de 20 vídeos falando a respeito desse tema chamado portaria remota e com as principais dúvidas. E no nosso canal, clique em se inscrever, inclusive 80% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas no nosso canal. Clique em se inscrever, a gente tem mais de 600 vídeos a respeito desse tema portaria remota e com certeza o que você está buscando deve ter algum vídeo associado a isso aqui no nosso canal. Se você não achar, deixa no comentário que a gente vai trazer esse conteúdo para você. Bom, a pergunta 19. Os portões de veículos continuarão sendo abertos pelos condôminos? Sim, claro. Óbvio, a gente tem uma prestação de serviço chamada portaria premium. Eu vou deixar aqui tipos de portaria remota, vou deixar aqui no card tipos de portaria remota. Hoje a gente tem sete tipos diferentes de portaria remota e uma delas é a portaria premium, aonde a gente abre a segunda porta para os moradores. Lógico que tem uma particularidade nessa prestação de serviço, mas ela é premium. A segunda porta a gente abre para os moradores, seja de veículo ou seja de pedestre. Então, nessa operação chamada portaria premium, a segunda porta é aberta pela portaria remota, até porque a portaria remota faz uma triagem das pessoas que estão entrando com o próprio morador. Por isso que ela é premium, obviamente, tem um valor um pouco maior, mas porém ela tem um atendimento um pouco diferenciado. Agora, nos demais tipos de prestação de serviço, que é a portaria remota full, completa, compartilhada, portaria autônoma ou mista, ou seja, híbrida, você tem o segundo portão e todos os portões sendo abertos pelo condomínio, né? Através do dispositivo de controle de acesso, seja biometria, facial ou chaveiro, por exemplo, no caso da entrada de veículo. E é importante dizer que todos os dispositivos têm um acionamento de pânico. Caso o condomínio tenha algum problema, alguma dificuldade, ele pode acionar o pânico e a gente vai interagir, entrar em contato com ele para poder atuar sobre aquela ocorrência ou aquela determinada situação. Tá legal? Então espero ter respondido a pergunta 19. Vamos para a pergunta 20. E não se esqueçam, minha portaria, mas segurança em primeiro lugar. Tecnologia e economia para você e para os seus moradores. E não se esqueçam, minha portaria, mas segurança em primeiro lugar. E não se esqueçam, minha portaria, mas segurança em primeiro lugar. E não se esqueçam, minha portaria, mas segurança em primeiro lugar. Obrigado.